E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou eu, Gabriel. De novo pra mais outra partida. Gente, eu não sei como. Eu não gastei quase nenhum diamante, consegui essa bodega de graça sem pagar nada. Como é assim? Deixa no comentário o que acontece, o que já aconteceu com vocês. Peraí. Só pegar aqui minhas coisas. Tá, faltam dois pra eu não completar. Peraí. Complete. Tá completinho, meu carinha. Só falta tirar isso daqui. Completinho. Jogar aqui um... Uma aqui, ó. Chamar alguns amigos aqui. Chamei meu amigo. Eu vou começar aqui a partida. Peraí. Peraí, eu vou sair. E de novo eu vou chamar ele. Ó, cês tão vendo que tem sete diamantes. É porque eu ganhei no presente. E no hino, cê vai ganhando diamante. Eu consegui... Peraí. Eu consegui estudar em seis presentes. Porque tinha que ir em dois em dois. Coloquei uma partida, né? Temos aqui um Pro League. Cara, é muito bom. Fazer aqui uma... Amigade com o ser humano. Dá um soco nesse. Vagabundo. Opa, desculpa aí, gente. Eu queria falar isso daí, não. YouTube, por favor, não me bane. Por favor, nunca me bane. Porque eu sou novo aqui nesse canal. Muito novo. Esse já é o meu segundo... Vídeo que eu tô trazendo aqui pra vocês. Gente, eu não vou ranar não, tá? Eu gosto de jogar quieto. Bem quietinho, bem sossegado. Aí, quando eu terminar esse vídeo, o meu padraço, né, que é o Juninho, vai editar pra mim. Deixou umas cenas da hora. Minha mãe tá brigando com meu irmão. Você esqueceu? Mãe, fica quieta, por favor. Mãe. Daqui é no YouTube. YouTube. Vou pegar aqui um kit médico. Já vi um carinha aqui. E eu deitei o carinha. Que nem diz os... Todo mundo odeia o Cris. Ai, a carinha queimou logo ali. Passa um dólar. Não. E morre-se. Que bosta. Toma também. Precisa aprender. Pula. Tse, 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 tse. Tse, tse. Hum Interessante Muito interessante Vamos para aqui Gente eu já tinha 3 contas Já perdida A do Creeperzinho 2 E mais algumas que eu esqueci o nome Bírus 2019 Que era top sensacional Só gastava dinheiro Filha da mãe Porque eu não tinha arma de rush Pelo menos matei um Queria que os 4x4 estivesse ainda aqui né Não tá Fazer o que Chegar aqui uma partida né Do zombie Do zombie Garena Olha uma gatinha Uma gata Vamos começar a outra partida Tá pegando Tá tremendo Você sabe porque tá tremendo gente Que é isso que você ta Que é só Que é isso que você tem Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ero! . Vamos lá. 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 Vamos lá.